Música Som Meditação canalizada Março de 2024 São todas as mulheres mortas no sobreparto Todas as violadas Todas as assassinadas, degoladas Todas as apedrechadas pela sua liberdade sexual Todas as queimadas pela sua sabedoria ancestral e espiritual Todas as subjugadas e submetidas Todas as limitadas nas suas as de futuro São todas as mal caçadas, as mal queridas, as desamadas Eu sou, e em todas elas tenho a minha caça que enche o de luz Desde agora, cara atrás e cara adiante No não tempo Rompo as vossas cadeias E queimo o vosso medo E convido-vos a levantarmos fronte ao vento da história E da vossa história Eu sou um ti Irmã, nai, filha E nesta parêntese do tempo Toco-te e abraço-te E ouro meu cabelo ao teu Numa madeixa feita de tantas Que só o amor enreda E desenreda O mar, o mar, o mar Irmã Afunda tua mirada e as tuas mãos Que a Maruxaina há te traer o meu coração As deusas são as que lembraram Como boar Ou como aprenderam A golpes Atravessando a dor Eu sou Somos as guerreiras da luz E a nossa espada É essa nação Canta comigo o canto ancestral do Bento E o canto da Choiba Abre o teu corpo e solta a tua dor E há que não é mais que pegada Transitamos caminhos novos que não existem Pedra a pedra As nossas mãos amorosas Banotecendo-nos com chuncos e ramas vivas Esta é a vida que lateixa e nos sustém Nutre e nos santa Polas que já não estão aqui pelo que sinto Polas não nascidas Semente ainda Por todas vós E por todas nós Saúdo a lua e ao sol Buscando os vossos passos na areia O mar Não o borra todo Só não o esconde Para quem não vê Som Por Carmen Benin Professora Cantautora Poetisa E escritora Tia 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 Dai, 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 já!